Olá, as ações de inteligência e combate ao crime organizado têm ajudado a preservar a Amazônia. Os alertas de desmatamento, por exemplo, caíram 19% entre agosto de 2013 e janeiro deste ano. Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é Francisco Oliveira, diretor do Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Olá, Francisco, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom, para a gente começar então, vamos diferenciar, como é que é feito esse monitoramento do INPE e do DETER? Há diferença? O que o INPE tem e que é o DETER, para que as pessoas entendam claramente, é um sistema que serve para alertar aonde está acontecendo o desmatamento na Amazônia, ou seja, para orientar o trabalho da fiscalização e a gente poder chegar no lugar certo, na hora certa, impedir que o desmatamento cresça ainda mais. Por outro lado, o INPE tem um outro sistema que é o que gera os dados anuais que o Brasil tem compromissos, inclusive internacionais, que é o dado do PRODES. Todos os dois sistemas, qualquer pessoa pode acessar na página do INPE. Então, se ela colocar lá PRODES, fizer uma busca por PRODES, ela vai entrar, vai encontrar todos os dados lá. Se ela fizer uma busca por DETER, ela vai encontrar todas as informações desse sistema. Então, o DETER, ele é um alerta para a fiscalização, para a gente ser mais eficiente e eficaz no trabalho de combate ao desmatamento. Bom, a partir das imagens, qual é o procedimento que vocês fazem? Então, essas imagens que a gente recebe do DETER, elas estão lá, são recebidas principalmente de dois satélites. É uma imagem que nos permite e nos traz informação todos os dias. Então, diariamente a gente recebe informação e diariamente essa informação é recebida pelo INPE. É repassada, é processada no INPE. No mesmo dia, ou às vezes no dia seguinte, essa informação é encaminhada à equipe do Centro de Sensoreamento Remoto do IBAMA. Eles fazem um processamento deixando essa informação pronta, para no mesmo dia essa informação estar disponível em praze em que equipes de fiscalização que estão no campo. Ou seja, em questão do momento em que ela foi recebida a imagem, até ela chegar na mão de um fiscal no campo, leva em média dois a três dias, o que torna o nosso trabalho muito mais eficiente e eficaz. E os resultados mostram isso. A gente, em dez anos, pelos dados do PRODES, a gente reduziu o desmatamento em praticamente 80%. Então, é um trabalho conjunto, é toda uma equipe envolvida. Sem dúvida nenhuma. É um trabalho muito forte que o IBAMA e o INPE têm já de longa data. Esses dez anos, a gente vem aprimorando esse sistema e cada vez mais essa relação é muito próxima. E aí, no combate, quando se vai para o combate no campo, aí você tem outros parceiros que atuam junto. Mas, nesse momento, essa parceria é um elo muito forte desse combate ao desmatamento na Amazônia. Nesse caso, por exemplo, apoio da Polícia Federal? Sem dúvida nenhuma. Não só a Polícia Federal trabalha conosco, a Força Nacional de Segurança, o Exército, muitas vezes, é mobilizado para nos ajudar com logística, para chegar em áreas onde os infratores estão e que necessitam da gente, por exemplo, montar um acampamento para o nosso pessoal. Então, é um trabalho com várias instituições. O IBAMA, em cooperação com essas instituições, procura chegar. E aí, a Polícia Federal, isso estou falando do combate, que é o que a gente faz de acompanhar esses alertas de desmatamento. Por outro lado, existe todo um trabalho de investigação. E esse trabalho de investigação também é muito importante. E aí, a Polícia Federal entra com muito mais força conosco nessa cooperação. Bom, então, tem também a fiscalização, tem a repressão, tem a parte educativa também. São várias frentes. Sim, sem sombra de dúvida. Então, quando a gente está falando dessas ações mais fortes de combate ao desmatamento, a gente está falando de chegar nas áreas, ver quem está fazendo uma atividade legal e, muitas vezes, a gente acaba fazendo o embargo daquela área. Para quem não sabe o que é embargar uma área, aquela área não pode mais ser utilizada. Por exemplo, se naquela área o proprietário estava plantando soja ou se ele estava criando gado naquela área, aquela área tem que ser deixada para recuperação. Isso é um mar embargado. E o que nós temos notado, e nós estamos monitorando as áreas que foram embargadas, e aí, para dar uma noção, ah, mas quantas áreas estão embargadas hoje? São mais de 20 mil áreas embargadas. Então, só no ano de 2013 foram quase 5 mil áreas embargadas. Nós estamos monitorando essas áreas e, por exemplo, agora, em março, nós tivemos uma ação e essa ação que nós fizemos foi embargamos uma área com plantio de soja. Toda a soja que estava ali plantada foi embargada porque aquela pessoa estava descumprindo um embargo colocado pelo governo federal. E, geralmente, é que tipo de atividade econômica? É soja, por exemplo, pecuária? Nós temos três grandes frentes, né? A gente trabalha na cadeia, bastante na cadeia da soja. Ela ocupa, a agricultura ocupa 5% das áreas desmatadas na Amazônia até o presente momento. Tem uma grande parcela de áreas ocupadas por pecuária, que são 66% da área desmatada na Amazônia é ocupada por pecuária. Então, da mesma forma que eu falei que em Mato Grosso a gente fez uma ação agora, no ano passado, nós também tivemos algumas ações em Novo Progresso, no Pará, onde nós apreendemos gado que estava em áreas embargadas. E, por fim, o terceiro, que também é muito importante, é a extração ilegal de madeira. A gente trabalha com concessões florestais, mas ela sofre uma concorrência desleal da madeira ilegal. E aí, por isso, a gente faz trabalhos de inteligência na cadeia. E aí, numa operação no Maranhão, também nós conseguimos fechar praticamente 200 empresas fantasmas que estavam gerando crédito fictício no sistema de controle de transação de madeira. Para que o proprietário possa ter acesso de novo a essa área, o que ele tem que fazer? Ele tem que... Agora a gente vai ter, com a regulamentação do novo Código Florestal, existe o Cadastro Ambiental Rural. Os proprietários, no momento em que for aprovado o decreto, e isso está em vias de acontecer, todos os proprietários vão ser convidados a se cadastrar. Eles vão ter um prazo para se cadastrar. E aquele proprietário que se cadastrar, ele tem, naquilo que ele cometeu de infração antes de 2008, que é a linha de corte, ele tem condições de ter a multa que ele sofreu, ou da área que ele teve embargada, ele tem a condição de ter aquilo suspenso se ele se comprometer a recuperar aquela área. Então, ele, de qualquer forma, terá que recuperar aquela área. Ou, quando o desembargo pode acontecer com a regularização daquela área também. Agora, se as regras estão aí, por que há o descumprimento? Falta de informação não é, né, Francisco? A falta de informação ainda acontece, porque se você pensar as áreas mais remotas na Amazônia, muitas vezes há desinformação. Mas também há um desafio... Má-fé. A má-fé e um desafio à autoridade. Por isso que nós estamos monitorando essas áreas, estamos embargando áreas, e as áreas embargadas a gente monitora elas, porque aquele que estiver descumprindo a legislação brasileira, ou seja, estiver descumprindo o embargo, ele será alcançado pelos nossos fiscais, seja do IBAMA, da Polícia Federal, da Força Nacional. E nós vamos agir com a energia que for necessária. Aprender o caminhão que ele tiver, aprender a produção que tiver ali, se for o caso, destruir o que tiver sendo produto daquele lícito ali, naquela área embargada. Então, é um trabalho dioturno que a gente tem que ter para garantir que a gente consiga, que as pessoas respeitem a legislação, que eu acho que isso que é importante. As pessoas têm condições de produzir sem desrespeitar a legislação brasileira. Qual é a participação de estados e municípios nesse trabalho que vocês fazem, nesse monitoramento, nessa fiscalização? A gente tem algumas atuações bastante fortes nos estados. Os estados têm uma importância bastante grande. A ministra tem chamado os secretários de meio ambiente dos nove estados da Amazônia para que a gente possa, conjuntamente, enfrentar esse grande desafio amazônico, não só pela extensão do problema, pela magnitude do que acontece na Amazônia, mas também porque os estados têm a sua parcela de responsabilidade no que está acontecendo do desmatamento. Então, temos que trabalhar conjuntamente. Em alguns casos, os estados fazem trabalhos interessantes com municípios. E aí você tem mais uma contribuição dos municípios no combate ao desmatamento. Por exemplo, quando a gente tem os municípios prioritários, que é uma lista do Ministério do Meio Ambiente, naquela lista nós temos alguns municípios que são aqueles que têm mais desmatamento, respondem pela maior parte do desmatamento. Então, esses municípios, a gente tem ações mais fortes nessas áreas. Por exemplo? A gente prioriza esses municípios para não liberar crédito para esses municípios, porque se está tendo desmatamento ilegal, a gente faz, ele entra na lista por estar desmatando muito. Então, a gente quer o quê? Que ele reduza o desmatamento e entre no cadastro ambiental rural. Então, basicamente, se ele diminuir o desmatamento até um certo nível que a gente tem lá, que todo ano a gente solta uma portaria e, ao mesmo tempo, ele fizer 80% do seu território de cadastro ambiental rural, esse município tem condições de sair dessa lista, que é uma lista que ninguém gostaria de estar, porque ela afasta investimentos naqueles municípios, porque ninguém quer associar o seu investimento, o setor privado, a um município que é responsável pelo desmatamento, ou seja, associar o nome de uma empresa ao desmatamento na Amazônia. Isso ninguém quer e nós também não queremos e acho que os municípios também não querem. Então, o Pará também tem um programa, Municípios Verdes, é um programa que vem buscando trazer a participação maior dos municípios nesse combate ao desmatamento. Bom, vamos falar de dados agora, né? O que esse último levantamento mostrou? O que mais chamou a atenção? O que chama a atenção, primeira coisa, o dado principal, que é um dado ainda preliminar, é um dado de alertas de desmatamento que mostra uma tendência de diminuição do desmatamento, o que é muito positivo. Mas a gente ainda tem um bom período, temos aí mais cinco meses de avaliação desses dados, de combate ao desmatamento, para que a gente garanta essa redução e que o Brasil possa atingir a sua meta. O Brasil tem uma meta internacional de reduzir até 2020 em 80% do desmatamento. Nós estamos muito próximos disso. Essa meta em números absolutos, para ter uma ideia, é chegar em 3.925 quilômetros quadrados. Nós já estamos, com o último ano, em 5.800. Então, nós estamos muito próximos de atingir essa meta. O que nos preocupa, apesar da redução do desmatamento, essa tendência de redução, o que nos preocupa é que os estados permanecem os mesmos aqueles que continuam desmatando bastante. Pará, Mato Grosso. Pará, Mato Grosso e Rondônia são os três principais estados e o Amazonas, na região sul do Amazonas, também vem crescendo o desmatamento ali. Do ano passado para cá, tem uma certa estabilidade, mas são números que preocupam porque esses quatro estados respondem por boa parte, quase mais de 80% do que está acontecendo de desmatamento na Amazônia. E aí, por causa disso, eles merecem uma atenção especial? O nosso combate é feito nas áreas críticas. Então, se as áreas críticas estão nesses estados, é lá que nós vamos atuar. Mas a gente, qualquer coisa nova que apareça num outro estado, como esse sistema de alerta nos traz informação diariamente, então a gente imediatamente tem condições de estar nesses novos lugares, porque não é só onde tem as frentes tradicionais. Às vezes surgem novas áreas e a gente tenta também chegar nessas áreas. E o combate é feito com equipes que estão espalhadas nesses pontos estratégicos da Amazônia e chegando à informação, eles rapidamente podem atingir os locais onde o ilícito está começando. Qual a maior dificuldade nesse trabalho que vocês fazem? Muitas vezes são as condições climáticas. Por exemplo, nesse período do ano, a gente tem uma dificuldade maior por conta das chuvas. Haja visto o que a gente está vendo acontecer lá em Rondônia, Porto Velho, o isolamento que está gerando no estado do Acre. Então, isso muitas vezes dificulta. Mas se dificulta para nós, também dificulta para aqueles que estão cometendo o ilícito. Mas, além disso, é sempre a extensão da área que a gente trabalha. A gente trabalha numa Amazônia que é uma área muito grande. Então, você tem que sempre estar atento de estar com informação precisa para você não perder tempo, você ser muito eficaz e direto naquilo que você está fazendo. Isso que é importante para a gente. Bom, além de fiscalizar, embargar áreas, há também aplicação de multas? Sem sombra de dúvidas. De agosto para cá, para dar uma ideia de números, já foram mais de 1.500 autos de infração que geraram quase 500 milhões em valor monetário. E disso, você tem várias apreensões. Então, você tem lá 40 mil hectares de áreas embargadas, você tem mais de 40 caminhões, tratores apreendidos que estão lá fazendo o corte legal, você tem motosserras. E o mais interessante e que é preocupante é que muitas vezes nessas ações de fiscalização, a gente acaba fazendo até apreensões de armas ilegais. Então, quer dizer, muitas vezes o crime ambiental tem associação com outros crimes, ele não é isolado. Ele muitas vezes tem outros crimes associados, muitas vezes até o próprio trabalho escravo. Bom, como manter então essa tendência de redução? Quais são as metas para 2014? A nossa meta para 2014 é chegar muito próximo da meta de 2020. Acho que a gente tem plenas condições de chegar muito próximo dessa meta de 2020. É o desejo da ministra que a gente possa atuar de forma muito forte, com bastante presença na Amazônia, para que a gente chegue nessa meta. Essa é a nossa grande meta, chegar ao final de 2014 com a taxa muito, se não atingir a taxa de 3.925, muito próxima dela. Esse é o nosso grande objetivo. Tá certo, Francisco. Eu agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no site do Ministério do Meio Ambiente. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.